Bem, se você pudesse entrar dentro de uma caverna exuberante, a que foi mostrada na Minecraft Live, o que é que você faria, cara? Isso mesmo! Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como você tá entrando aqui em uma caverna exuberante, uma caverna gigantérrima da Cave & Clips no seu Minecraft PE. Tanto que tá aqui, ó, o Minecraft PE. Então, mano, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje vamos aqui explorar um pouco a caverna exuberante da Cave & Clips. Bora lá! Como vocês podem ver, eu estou aqui dentro, né, cara? E se você quer ter acesso a isso aqui, tem um link aqui na descrição, você tá baixando aí o mapa aqui, cara, que um criador de mapa ele fez aqui pra gente. Mano, como vocês podem ver, é muito gigante isso aqui, velho. É muito gigante mesmo. E você pode estar sobrevivendo porque tem tudo que você quiser aqui. Primeira coisa, a gente precisa de madeira. Se eu não me engano, aqui em cima tem uns bloquinhos de madeira, cara. Eu não sei onde, mas em algumas arvorezinhas ou algumas coisas assim, ó, tem uns blocos de madeira. Já madeira processada, você pode estar utilizando pra fazer crafting table, pra fazer graveto, essa vibe toda. E, mano, a gente vai andando e não para de, tipo, aparecer mais caverna, velho. É muito gigante isso aqui. E isso aqui é só um conceito, é só um contexto aqui mostrando um pouco sobre essas cavernas exuberantes que vão ser adicionadas em alguma atualização da Cave & Clips futuramente, né? Mano, deixa eu só pegar aqui, ó, colocar no criativo porque não vai dar certo aqui, não, velho. Não vai dar certo aqui, não. Bota aqui no criativo. Porque não vai dar certo a gente ficar olhando aqui somente andando, vai dar fome, um monte de coisa. E como vocês podem ver, ó, aqui já tem algumas coisas aqui, ó, de cogumelo, tá ligado? Bloco de cogumelo, que isso é bem interessante. Eu não lembro de ter mostrado isso aqui na Minecraft Live, mas já é alguma coisa. E, mano, olha isso aqui, velho. Tem esqueleto, tem slime spawnando. Olha o tamanho desse lago, velho. Olha o tamanho desse lago. Cê tá doido. Isso aqui é um lago gigante dentro aqui das cavernas exuberantes do Minecraft, velho. E, mano, ali, ó, olha aqui o topo de madeira que já tem aqui dentro. Caraca do céu. E é, tipo, literalmente gigante, velho. Literalmente gigante essa bagaça. Você pode estar andando aí, sobrevivendo dentro do Minecraft, na caverna exuberante, velho. E, cara, é uma visão muito bonita de se ver, velho. Ver umas cavernas, assim, enormes, que a gente vai poder ter aqui no Minecraft, através da atualização Cave and Clips. E tem isso aqui como conceito, né, velho. Você, pá, começa aqui em cima. Eu não sei, não vi até agora nenhum tipo de minério ou algo do tipo. Mas, cara, é um conceito muito doido aqui. Cê tem mob, cê tem monstros, cê tem zumbi, cê tem slime, cê tem tudo que você quiser encontrar aqui dentro. Você consegue encontrar. Tem água. Eu não sei se aqui dentro vai estar spawnando algum tipo de peixe ou algo do tipo. Deixa eu dar uma bisoiada aqui, né, velho. Até o momento não vi nenhum tipo de peixe. Galera, quanto mais a gente anda, mais a gente fica impressionado aqui dentro. Isso aqui parece muito aí o que foi mostrado lá na Minecraft Live, cara. Eu tava olhando aqui, cara, porque, tipo, eu tava conseguindo enxergar tudo de longe. E eu, tipo, mano, tá estranho isso aqui, velho. E meus chunks tava lá nos 56, cara. Tava, tipo, no máximo que eu podia ter aqui no meu computador. E não sei se travou alguma coisa na gravação. Espero que não. Mas o normal que eu jogo é 16 chunks. Acho que pra mim é o suficiente pra estar aqui vendo e enxergando tudo. Olha isso aqui, velho. E, tipo, cara, eu andei por aqui. Acho que eu vim de lá, sei lá. Eu vou vir pro lado de cá agora pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa. E, cara, tem um bocado de coisa escura aqui, velho. Tem umas lanternas aqui pra te ajudar a gente a enxergar melhor. Mas é muita coisa. Caraca do céu, velho. E isso aqui é muito da hora. Isso aqui foi um mapa feito por um fã, né, cara. Então, se você quer, sei lá, sobreviver aqui dentro. Tem uma experiência aqui dentro, tá ligado? Você pode ficar à vontade e tá baixando aí. Que vai ser bem da hora mesmo, cara. Tá, antes de continuar, eu tenho um anúncio pra falar pra vocês. Pra quem não viu, saiu um episódio novo. Uma série nova aqui no canal. Chamada Reino dos Dragões. Que é uma série com Adam aqui no Minecraft Bedrock. Onde eu vou estar sobrevivendo em um mundo cheio de dragões, cara. Então, se você curte essa pegada. Curte esse tipo de série. Vai lá e confere nosso último vídeo aqui no canal. Porque eu sei que você vai gostar pra caramba. E o enredo dessa série vai ser muito da hora. Também não se esquece. Comenta lá a sua opinião. O que a gente deve fazer também na série, fechou? Então, bora continuar mostrando essa bagaça. E algo interessante, cara, é porque é o seguinte. Eu tô jogando na versão oficial aqui do Minecraft. 1.16.201. Mas você também pode estar jogando na versão beta. 1.16.210.56. Enfim. A versão beta que você estiver aí com os recursos da Cave & Cliffs, cara. Eu não tô lembrado agora, cara. Porque é muita coisa que adiciona. Eu gravo tanto o Minecraft Java como o Minecraft Bedrock. E eu não lembro se já adicionou os Axolods aqui no Minecraft Bedrock, cara. Eu acho que eu tô quase certeza que não foi adicionado ainda. Comenta aqui nos comentários. Porque o edizão aqui é meio burro, tá ligado? Mas eu acredito que ainda não tenha sido adicionado ainda os Axolods. Então seria legal se, tipo, por exemplo. Tivesse um addon já pra essa versão 1.16 oficial. Ou 1.16.2010. E nesse mundo aqui, cara, nessa caverna doida, junto com aqueles lagos, tivesse aí os Axolods, as salamandras, né, velho? Dentro ali daqueles lagos. Seria muito show. Muito da hora mesmo. As lulas brilhantes também seria bem legal. E isso é muito show, velho. Muito da hora. Eu curti pra caramba. Se você quiser testar o mapa, como eu falei pra vocês, o link para download vai estar aqui na descrição. E olha pro lado de cá, cara. Tem mais coisa, velho. Eu vou estar pegando aqui visão noturna, velho. Porque não dá pra enxergar nada, né? Então tá agora sim dá pra enxergar, velho. Eu só tava sendo um pouco burro. Mas já estamos aqui com visão noturna. E olha como fica muito da hora isso aqui, velho. Você tá enxergando isso aqui tudo com visão noturna. Tudo clarinho pra vocês verem como é que tá essa bagaça. Olha pra aqui, mano. Você tem um bioma aqui basicamente de, sei lá, de planície, tá ligado? Tem os mobs nascendo aqui embaixo. A bruxa, o zumbizinho. Isso aqui é uma berry. Esse é uma berry, cara. Uma fruta vermelha pra você tá aí comendo. Então isso é bem legal. Tem creeper, tem madeira. Mano, isso aqui tá show de bola demais, velho. Eu curti pra caramba. Eu acho que eu passaria, mano, sei lá, velho. Umas duas horas só explorando isso aqui. Só pra ver como é que é, tá ligado? Ter essa ansiedade de chegar logo aí à versão aí da Cave and Cleaves. E olha pra isso aqui, cara. Olha pra isso aqui como tá da hora, velho. Mano, tem uma pegada muito boa esse mapa. Só quem tá dentro do jogo consegue enxergar melhor. E, cara, como vocês podem ver, não tá se repetindo locais, tá ligado? Não tá se repetindo nada. Porque, tipo, eu tô andando e é muito gigante isso aqui, cara. Parabéns à pessoa que trabalhou nesse projeto, né, velho, de tá fazendo isso aqui. Provavelmente ele teve um trabalho tremendo pra tá fazendo isso aqui tudo. Então, parabéns pra ti, cara. Créditos totalmente pra você aí que fez esse trabalho monstruoso construindo, cara. Provavelmente ele construiu aqui, não sei se foi na mão ou com o tipo de mod, sei lá. Esse mapa gigantesco, cara. Muito show de bola, muito da hora. Tá, eu cheguei ali. Foi o final dessa parte aqui da caverna. Deixa eu voltar pra cá. Eu sei que tem mais uma parte pra lá, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Mas não custa nada a gente dar uma olhada lá, né, mano? Não sei se vai ser um final também de uma parte da caverna. Eu acho que é um final também da parte da caverna, né, velho? Deixa eu ver o que a gente consegue encontrar mais aqui. Eu acho que é um final mesmo. É um finalzinho na caverna ali. Outro final. Bora passar pra cá. A gente viu um bimão de madeira. A gente viu uma de cogumelo. A gente viu esse tipo de bimão aqui com micélio. E esse aqui é o que é isso, cara? Esse aqui é o micélio, né? Eu acho que é o micélio. E o daqui é o pudzão. Isso mesmo. Ok. Bora passar pro lado de cá, ó. Aqui também não tem mais saída. Mano, tem muita coisa aqui, velho. Já tô perdendo essa bagaça. Isso aqui é o que, cara? Mano, tem tipo uma parada totalmente de bloco de magma aqui, velho. Meu Deus. Que zorra é essa, velho? Que doideira, cara. Imagina pra tu atravessar isso aqui, velho. Tu morre na hora, na moral. Tu morre na hora. Velho, é muito gigante. É muito gigante. Não tem, tipo, como falar que não é. Porque é gigante. Mas é um trabalho pra pessoa ter feito isso aqui tudo, tá ligado? É a parte do lago que eu mostrei pra vocês. Cara, eu acho que aqui... Eu acho que aqui agora já começa a repetir um pouco, né? Eu acho... É, acho que aqui já começa a repetir um pouco. A gente já viu isso aqui tudo. Isso aqui eu não mostrei com a visão do outro. Deixa eu só dar uma passada aqui pra vocês enxergarem. Como é que fica, né, velho? Fica muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Velho, isso aqui bate um negócio assim, velho. De a gente querer logo que aquele clipe chegue, tá ligado? É muito da hora. Mas basicamente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra todos os seus amigos. Pra tá pra gente aqui. Sempre trago vídeo diário de Manicrate pra vocês. Fiquem ligados, porque vamos ter mais episódios aí, acredito eu, nessa semana da série Reino dos Dragões. Que vocês, mano, estão um apoio imenso aí, velho. Obrigado a todo mundo que tá apoiando lá. Se você não viu, vai lá também pra saber. Inclusive, muita gente tá perguntando se você ia finalizar a série Wendworld, a nossa série Survival aqui no canal. E não, cara. Eu vou continuar aí com a série Wendworld, com certeza, aqui trazendo pra vocês. Mas é isso aí. É nóis. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Falou. E fui!